Música O melhor lugar do mundo é aqui E agora... Salve, salve! Mais uma edição do Bem Bahia repleta de arte, cultura e homenagens. Na edição de hoje, vamos celebrar os 80 anos de Gilberto Passos Gil Moreira, nosso amado Gilberto Gil. Música Tem a estreia do espetáculo Vira Mundo, com o balé do TCA e orquestra afro-sinfônica. Perguntei pra ele de onde vinha a dança dele, né? E ele respondeu que era uma dança improvisada, sem sair de uma estrutura rítmica que está sendo ouvida pelo corpo, mas caótica. E uma reportagem especial sobre o imortal compositor baiano, Gilberto Gil. Estamos aqui no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Essa instituição centenária guarda preciosidades, como os manuscritos de poemas de Castro Alves. O nosso guia é o repórter intrépido Marcos William. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Trecho do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Esse e outros documentos importantes você encontra aqui no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, fundado em 1894. Quem vai nos guiar por esse tour é o historiador Rafael Dantas. Mas primeiro a gente vai saber um pouco da história do Instituto, porque nos anos 1800 acontece muita coisa no Brasil. Independência, abolição da escravatura, proclamação da república e no finalzinho do século a criação do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Tem alguma ligação com esses acontecimentos? O final do século XIX vai ser um momento marcado por muitas transformações no cenário político, social, histórico do contexto brasileiro baiano. Uma série de rupturas vão fazer parte desse momento. E também um sentimento de preservar essa história presente em documentos, nos personagens, no legado, ao longo de todo esse período do século XIX, século XVIII, no decorrer do século XX. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Já que você falou em personagens, uma das que mais me emocionam é a do nosso bad boy Castro Alves. E eu vi que aqui tem vários documentos dele, não é, Rafael? Entre algumas das edições, temos essa, Espumas Fultuantes do nosso grande poeta Castro Alves, entre outros documentos que fizeram referência a essa produção maravilhosa do nosso grande poeta. Um dos mais célebres trabalhos dele foi o Navio Negreiro, que aqui temos uma edição especial. Mas além de manuscritos, de coisas da obra de Castro Alves, tem também objetos pessoais, gente. Aqui eu vi que tem até o fio de cabelo do poeta. Não só o cabelo, mas o óculos do poeta e até a louça que usava para tomar café. Em seguida, demos um pulinho na Biblioteca Rui Barbosa. É preciso fazer um silêncio, gente, porque aqui é uma área de pesquisa, mas bem ali está a bibliotecária Fernanda, que é praticamente a guardiã do conhecimento daqui, não é, Fernanda? Me diga uma coisa, quais são os exemplares mais pesquisados aqui? O que a galera mais pesquisa aqui no IGHB? Pesquisam mais história do Brasil, história da Bahia, pesquisam muito sobre genealogia, né, famílias baianas. A Bahia, estação primeira do Brasil, ao ver a mangueira, nela inteira se via. O IGHB tem o maior acervo de jornais do Estado. Ao todo, são mais de 5 milhões de folhas. Já pensou? No arquivo Teodoro Sampaio, encontramos documentos como os manuscritos de Joana Angélica, que durante a independência do Brasil, morreu tentando impedir a invasão das tropas portuguesas ao Convento da Lapa. Outro documento importante é o álbum de Canudos, que retrata as vivências de Antônio Conselheiro no sertão, contra os demandos do governo do século XIX. Quais são as ações que vocês desenvolvem para tornar o Instituto mais próximo dos baianos? Fazer a digitalização. Colocar esta memória, que está em jornais, na internet, disponibilizada não apenas para quem venha aqui e colocar essas informações ao alcance do mundo. É isso aí, pessoal. Nosso passeio fica por aqui. Eu adorei. Pena que não dá para mostrar tudo. Mas se você quiser acessar o que está disponível aqui no Instituto, basta entrar no site ighb.org.br e fazer a sua pesquisa. Acompanhe a programação do Instituto nas redes. Para festejar os 80 anos do cantor e compositor Gilberto Gil, o Balé Teatro Castro Alves leva aos palcos a montagem Vira Mundo. O Bem Bahia acompanhou de pertinho os ensaios que têm a participação luxuosa da Orquestra Afro-Sinfônica. Sou vira mundo virado pelo mundo do sertão Mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão Virado será o mundo e vira mundo verão Duda, como se celebrar os 80 anos de Gil com movimento, com corpo, com dança? Como é que você pensou a coreografia desse espetáculo? Primeiro dizer que celebrar os 80 anos do Gil, para mim, é um marco. E fazer isso na Bahia é de uma importância que não dá nem para descrever. Eu acho que só dançando mesmo. Ana, você idealizou esse espetáculo Vira Mundo, que é o título de uma música de Gil. E são 80 anos do nosso Gilberto Gil. Como contar essa história? Como construir essa narrativa? Num espetáculo de dança, quais foram as opções, as escolhas que vocês fizeram? Gil é uma figura, é um artista, para mim, de extrema importância, na minha formação, inclusive na minha dança, no meu desejo de mover. Estar diante da obra de Gil, que é uma obra gigante, é estar diante de um grande mistério. O que fazer, o que podemos fazer diante desses tantos Gilberto, né? Mas isso veio muito por um estudo de Duda, com o maestro, sobre essa abordagem, né? Dessa construção dessa figura, que é Gilberto Gil, no sentido humano e no sentido artístico, né? Como é que você traduz Gil através do corpo, através do movimento? Perguntei para ele de onde vinha a dança dele, né? E ele respondeu que era uma dança improvisada, sem sair de uma estrutura rítmica que está sendo ouvida pelo corpo, mas caótica. E é esse lugar que a gente está buscando aqui dentro dessa sala, que é uma dança livre e própria, com assinatura, mas fora da caixa. Então, estar nesse processo é falar de afetividade, é falar de sensibilidade, é falar de retorno, é falar de encontro, é falar também de encruzilhadas, de caminhos. E o trabalho, a gente percebe, é uma concepção que está se constituindo na presença de nossos corpos, com nossas histórias, com nossas singularidades de vida. Eu acho que Gil é o Viramundo. Eu acho que Gil é essa figura que faz, dentre outras, obviamente, né? Mas ele é aquela figura da festa, do trabalho e do pão. Ele é essa figura da revolução. Em muitas instâncias, em muitas camadas, em muitos matizes, abraçando uma gama de possibilidades, de intensidade disso, sabe? Na poesia, no lirismo, na festa, na catarse, na ancestralidade latente do trabalho dele. Viramundo precisa partir disso, né? Dessa afirmação de uma figura como Gil, né? Que é essa afirmação desse Brasil, que estão tentando esconder da gente, né? E, então, a escolha de Viramundo foi porque, quando eu reli a letra, eu falei, Gil, Viramundo é você. Sou Viramundo pirado, na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga. A gente vai agora para aquele rapidíssimo intervalo. E, na volta, uma reportagem super especial sobre os 80 anos do nosso imortal Gilberto Gil. Não sai daí! A gente volta já, já! A sanfona tem lugar cativo nas festas juninas. O instrumento marca a história da música do Nordeste. O Bem Bahia conversou com artistas que estão sempre acompanhados do instrumento. Luiz, respeita a rua. 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 Gildo Arano, cabra véi sanfoneiro. Gildo, é assim que você se nomeia, mas de velho você não tem nada, né? Na verdade, você faz parte dessa geração de jovens sanfoneiros que leva essa tradição da nossa sanfona para frente. Quais são os projetos musicais hoje que você desenvolve com a sanfona? Hoje, o meu principal projeto com a sanfona é o Segredos do Fole, que é uma escola de sanfona online. Então, eu ensino as músicas, os ritmos. Quando eu pego a sanfona, eu lembro de quando eu nem sabia tocar e vi os sanfoneiros tocando nas quadrilhas da escola, né? Tem um negócio que só quem é sanfoneiro vai entender, que é o cheiro que tem a sanfona. A sanfona, pelos componentes dela, né? É um cheirinho muito bom. Só quem tá aqui abraçado com ela, fungando no cangote dela, sabe como é gostoso esse cheirinho da sanfona. Nascida e criada no Vale do Capão, Teva Rocha é uma das representantes femininas dessa nova geração da sanfona, né? Agora, a gente tem, já desde um tempo, e cada vez mais referências também de mulheres profissionais que tocam muito bem sanfona. Então, a Lucia Alves, por exemplo, tem a Bela Raiane que toca, a Cimarã Frois, a Lívia Matos também, que saiu daqui e faz sua carreira solo. Você faz parte da banda Flor de Embuia, né? Qual a importância da sanfona nesse contexto da tua vida, esse contexto musical? Então, a Flor de Embuia, nós começamos há quatro anos e estudamos ritmos tradicionais nordestinos. Temos a rabeca como o primeiro instrumento do forró brasileiro, né? Nordestino também. Muito antes de Luiz Gonzaga, o forró já era feito com rabeca. E a gente resolveu juntar esses dois personagens tão importantes para a nossa cultura, que é a rabeca e a sanfona, né? Jó Miranda, um dos sanfoneiros mais atuantes no cenário musical de forró em Salvador. Nascido em Santa Mária, mas criado em São Sebastião do Passé. Você vai pegando aqui a historinha de um cara da roça, que foi fazer forró na Europa, que está hoje com um projeto que dura dez anos, né? E sempre com casa cheia. Então, eu agradeço muito a sanfona, agradeço muito ao forró. Agora, eu estou tentando aprender sanfona e está difícil para mim um negócio. Me dê uma dica aí, como é que eu me entendo aí com essa mão esquerda, hein? Olha, eu costumo dizer que é coisa de Deus, né? Porque a sanfona, os historiadores contam que era um instrumento para cego. Porque na posição que você veste a sanfona, você não consegue ver os botões. Não consegue. Os botões são manuseados por três marcações. Aqui na minha, no caso, tem 120 baixos. Então, são 120 botões. Onde apenas três botões são marcados para você se achar nos restantes, né? Então, é prática mesmo. Ela acaba fazendo parte do corpo, né? É como se fosse uma camisa. Você veste ela, aquilo você vai ver. Pô, aquilo é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero. Um dos maiores brasileiros vivos chega aos 80 anos. Com uma trajetória de inestimável contribuição artística, política, humana. Ele segue trabalhando e sendo merecidamente laureado. O Bem Bahia também presta sua homenagem e reverência ao nosso senhor, cantor, compositor baiano, prata da casa, Gilberto Gil. Se tem um artista neste país, cuja obra tem um alcance imenso, é Gilberto Gil. Cantor, compositor e multi-instrumentista, a história de Gil se entrelaça com a história da música brasileira dos séculos 20 e 21. Entre álbuns e parcerias, são mais de 70 discos lançados. E segue firme, forte e produtivo. Gilberto Passos Gil Moreira, completa 80 anos de vida. Ele fez faculdade, tinha casado, trabalhava em uma multinacional, mas já com a música ali, começou a tocar no acordeão, depois foi pro violão, já compunha, fazia jingle. E aí a música foi tomando conta. Meu pai é um músico super dedicado ao convívio, ele gosta de banda, gosta de tocar com outras pessoas, gosta dessa contribuição, não é aquele artista absolutamente solitário. E essa convivência com outros músicos, com esse fazer artístico, é maravilhoso. Pra mim, assim, foi minha escola na música. Quando o Gil disse que queria sair do Gandhi, eu aí, como eu era diretor do Gandhi, Camaféu de Oxóssia, o presidente, conseguia a fantasia pra presentear, não ia escrever ele com custo. E Gilberto Gil veio, fez um sucesso na vinda dele pro Gandhi, fortaleceu o Gandhi, que nasceu em 49, mas estava precisando de uma energia positiva. E Gil gravou, ei, Morio! Ei, Morio! Ei, Morio! E Morio deve ser uma palavra d'agô, uma palavra de amor, um paladar! Quando, uma das vezes que eu fui na casa de Gil, aí Gil me mostrou. Eu mostrei pra ele que eu tinha vindo de lá de Porto Alegre, que eu cantei com o Lupicínio Rodrigues, mostrando que eu gravei o Lupicínio. E Gil fez isso aqui, aí começou a cantar no Mandoclaus, né? Não, não chore mais. Disse pro Múrcio, é coisa linda, isso vai fazer sucesso. Passado um mês ou dois, o maior sucesso do Brasil, não chore mais. Você disse que essa música era sucesso, essa música está estourada aí. Eu me lembro muito de ouvir o Refavela, né? Quando meu pai voltou da África, que ele fez o Refavela, que era um disco que remontava muito essa questão. E aí, a gente se apropriar daquilo e cantar essa negritude. Então, acho que isso foi muito importante. Trazer a negritude com orgulho mesmo, uma temática positiva. Tem a história de toda menina baiana, que é um... Meu pai disse que ele fez pra mim e por mim, mas justamente porque eu estava ali do lado. Eu ficava o tempo todo do lado dele, assim, enquanto ele estivesse tocando. Eu queria conviver com aquilo e aí eu vi nascer a Toda Menina Baiana. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá Essa última turnê que a gente fez, nos dias em concert, poder estar tocando essas músicas todas, Poder estar tendo essa escola, esse aprendizado, passando essa energia. Eu acho que é uma das coisas mais especiais que eu já vivi, não só como música ou como artista, Mas como pessoa, uma energia que ela é quase que infinita, ela vai ali pra lugares muito além. Imortal, né? É bacana, é reconhecimento de uma trajetória toda, eu acho tão lindo, assim, Eu me lembro quando meu pai foi pro ministério, eu já tive essa sensação, assim, sabe, de culminância, De você ser um artista de um tamanho que chega num lugar que, né, vira ministro da cultura E agora um imortal da academia, né, essas coisas são lugares de culminância mesmo. Meu pai, 80 anos de vida, muito bem vividas, com muita inspiração, Que você siga assim, com essa saúde, com essa vitalidade, com esse exemplo de caráter, de tudo que você é. Esse pai maravilhoso que você é, seu filho te ama muito. Grande beijo. O amor que eu tenho e o respeito por Giló, Giló que carinhosamente os amigos, os amigos íntimos. Quem chama Gil de Giló é amigo íntimo. E quem chamava muito, eu, Caetano e etc. Capinã, né, Paulinho da Viola, e outros e outros, assim, que era da cozinha mesmo. E a gente que tinha o sonho de ser artista, se sentia bem feliz em estar na casa do grande Gilberto Gil, Porque ele nunca foi pequeno, porque ele já nasceu grande. Seu Gilberto, feliz aniversário, feliz 80. Tô junto, estamos juntos. Sempre, pra sempre. Tá na hora de me despedir, mas antes eu vou dar um spoiler. Pra já deixar um gostinho do que vai rolar no próximo programa. A nossa equipe toda tá aqui, Marcos Santos, nosso cinegrafista, Alex Bassan, Ranieri e a nossa produtora Lari. Lari, e aí, como é que foi essa viagem de balão? Ah, é uma experiência incrível, nunca imaginei voar de balão. E a sensação é de ver o mundo com a outra perspectiva, assim, de cima, vendo as paisagens, os animais, rio. É ver com outro olhar, assim, é lindo. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Agora aumente o volume pra curtir o grandioso Gilberto Gil. Tchau, tchau. Mãe, senhora do perpétuo. Tchau, tchau.